Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, De onde venho e pra onde vou, de onde venho, não importa, pois já passou, O que importa é saber pra onde vou, Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, Mas tenho o sol como amigo, traz o que é seu e vem morar comigo, Uma palhoça no canto da serra, será nosso abrigo, Traz o que é seu e vem correndo, demorar comigo, Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois, Tenho o violão que é pras noites de lua, tenho uma varanda que é minha e que é sua, Vem morar comigo, nega senhorita, vem morar comigo, Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, Tem o violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua, Vem morar comigo, nega senhorita, vem morar comigo, Oh, vou comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo, Comigo. E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado Camila, o que aconteceu com o nosso amor? Camila, o que foi embora e nunca mais voltou? Dois copos da mesa só pra disfarçar, eu aqui sozinho na mesa de um bar Bebendo e chorando, pensando em você Tento te esquecer, coração diz que não Sinto que esse amor virou obsessão Camila, me tira dessa solidão Vem Camila, meu amor Envolva os sonhos que você levou Vem Camila, me amar Tô sofrendo, tô sozinho Louco pra te encontrar Camila, o que aconteceu com o nosso amor? Camila, porque foi embora e nunca mais voltou Dois copos da mesa só pra disfarçar, eu aqui sozinho na mesa de um bar Bebendo e chorando, pensando em você Tento te esquecer, coração diz que não Sinto que esse amor virou obsessão Camila, me tira dessa solidão Vem Camila, meu amor Vem Camila, meu amor Envolva os sonhos que você levou Vem Camila, me amar Tô sozinho, tô sofrendo Louco pra te encontrar Tô sozinho, tô sofrendo Louco pra te encontrar Tô sozinho, tô sofrendo Tô sozinho, tô sofrendo Desilusão Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Fui sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E o chão cedei Jumorado e o Ibaí Estourado Desilusão Uma decepção Coração partido O agrima que cai não vou mais amar, vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo e sem direção, nada importa mais eu vou com a solidão, vou sumir daqui, vou sumir daqui, não quero mais ficar, tá doendo muito, eu não vou mais amar, vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo e sem direção, nada importa mais eu vou com a solidão, vou sumir daqui, vou sumir daqui, eu vou sumir daqui. Oh oh paixão, é Rai Douglas ao vivo, e a paixão continua. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver, vacilei, pisei na bola, ela me deu fora, tô perdido sem você, quem eu amo de verdade, se cansou e bateu asas, já tem alguém que lhe adora, enquanto busquei lá fora, o que eu já tinha em casa. de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que eu tô sofrendo, insisti ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. E o chão cedei, o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado. Tenho tanto a liberdade, mas outro amor pra mim não serve, é como diz o ditado, quem está do nosso lado, só tem valor depois que perde. de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que eu tô sofrendo, insisti ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. aceita que dói menos, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Se eu pudesse, eu parava aquele avião. Se eu pudesse, eu parava aquele avião. Pra não ver partindo a minha paixão, eu queria tanto me acertar com ela. Como é triste ver o amor da gente indo embora, coração reclama e a alma chora. O sorriso apaga tudo é solidão. Saí perdido, arrasado do aeroporto, na minha cabeça, seu olhar, seu rosto. Eu queria tanto Deus estar com ela. Se for coisa do destino, ninguém vai mudar, qualquer dia desses ela vai voltar, de braços abertos vai me perdoar. Eu estarei aqui, eu e meu coração, eu estarei aqui com a mesma paixão. Eu estarei aqui, não canso de esperar. Eu estarei aqui, louco pra te amar. Se eu pudesse, eu parava aquele avião. Pra não ver partindo a minha paixão, eu queria tanto me acertar com ela. Como é triste ver o amor da gente indo embora, coração reclama e a alma chora. O sorriso apaga tudo é solidão. Saí perdido, arrasado do aeroporto, na minha cabeça, seu olhar, seu rosto. Eu queria tanto Deus estar com ela. Se for coisa do destino, ninguém vai mudar, qualquer dia desses ela vai voltar, de braços abertos vai me perdoar. Eu estarei aqui, eu e meu coração, eu estarei aqui com a mesma paixão. Eu estarei aqui, eu e meu coração, eu estarei aqui com a mesma paixão. Eu estarei aqui, não canso de esperar. Eu estarei aqui, louco pra te amar. Eu estarei aqui, não canso de esperar. Amores imortais, não é só na letra da canção. Ou num seriado cheio de paixão, que a gente assiste na TV. As suas digitais, estão impregnadas no meu coração. Vai além da pele, eu tenho a sensação, que em outras vidas eu amei você. Meu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. Pensamento ainda te desenha, só você e ninguém sabe a senha quando vai me amar. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui. Justo na hora em que eu ia te procurar. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui. Justo na hora em que eu ia te procurar. Meu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. Pensamento ainda não dormi. Pensamento ainda te desenha, só você e ninguém sabe a senha quando vai me amar. Amanheceu e ainda não dormi. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui. 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 Justo na hora em que eu ia te procurar. Justo na hora em que eu ia te procurar. Justo na hora em que eu ia te procurar. Eu sei que nosso amor é proibido. Enflito qualquer perigo. Mas não fico sem você. Eu sei que você tem seu namorado. Mas você é o pecado que eu mais gosto de viver. As vezes você fica tão confusa. Mas eu digo que é a musa donando o meu coração. Vivemos um romance na censura. Nosso caso de ternura explodindo de paixão. E é assim que eu grito nosso amor no infinito. Fugimos cada vez mais dos conflitos. E assim o nosso amor não tem limites. E toda noite eu sonho enroscado no seu corpo. Acordo com seu mel na minha boca. E faço amor com você no pensamento. Eu sei que nosso amor é proibido. Enflito qualquer perigo. Mas não fico sem você. Eu sei que você tem seu namorado. Mas você é o pecado que eu mais gosto de viver. As vezes você fica tão confusa. Mas eu digo que é a musa donando o meu coração. E é assim que eu grito nosso amor no infinito. E assim que eu grito nosso amor no infinito. Enroscado no seu corpo. Acordo com seu mel na minha boca. E faço amor com você no pensamento. E o chão C3, o moral de Uibaí estourado. Vou seguindo uma estrada comprida. E sentindo comigo a saudade aberta. Até quando buzino eu ouço a voz do amor. Que não sei onde está. Passo os dias por essas estradas. Ligo o som do carro e escuto a canção. Que amamos nós dois abraçados. E bate mais forte o meu coração. Corre e caminha o amigo. Esquecendo os perigos que a estrada traz. Enquanto dirijo eu penso. Nos beijos ardentes que ela me traz. Já são doze horas da noite. E nessa estrada eu não vou parar. A cento e vinte por hora. A cento e vinte por hora. Meu caminhão chora. Pra te encontrar. Corre e caminha o amigo. Esquecendo os perigos que a estrada traz. Enquanto dirijo eu penso. Nos beijos ardentes que ela me traz. Já são doze horas da noite. E nessa estrada eu não vou parar. Apertando o acelerador. Apertando o acelerador. Olho o retrovisor. E vejo você chegar. Corre e caminha o amigo. Esquecendo os perigos que a estrada traz. Enquanto dirijo eu penso. Enquanto dirijo eu penso. Nos beijos ardentes que ela me traz. E ela me traz. E ela me traz. E ela me traz. Que você chegar. E a sua vida me traz. E eu sei. que ela soubesse, a dor que eu sinto agora, voltava correndo e ficava, em meus braços não ia embora, as juras que ela me fez, com certeza ela se esqueceu, brincou com os meus sentimentos, e agora quem chora sou eu, que dei todo o amor que eu tinha, pra te conquistar, pois jamais eu pensei que eu fosse, me apaixonar, outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, mas você, não acreditou, minha querida, outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, mas você, não acreditou, minha querida, Eu queria que ela soubesse, a dor que eu sinto agora, Voltava correndo e ficava, em meus braços não ia embora, as juras que ela me fez, com certeza ela se esqueceu, brincou com os meus sentimentos, e agora quem chora sou eu, Devei todo o amor, que eu tinha, pra te conquistar, Pois jamais eu pensei, que eu fosse, me apaixonar, Outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, Outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, Mas você, não acreditou, minha querida, Outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, Mas você, não acreditou, minha querida, Outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, Outra hora, eu fui o homem, um da sua vida e Outra hora, eu fui o homem, um da sua vida, Alô galera do Distrito Federal, alô Vigão, alô doutor Bailó e família, aquele abraço. Tu és a criatura mais linda, que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda, que minha boca beijou. São meus os teus lábios, estes lábios, que os meus desejos matarão. São minhas tuas mãos, estas mãos, que as minhas mãos afagarão. Sou louco por ti, sofro por ti. Te amo em segredo, adoro o seu corpo divino. E pela mão do destino, a mim tu vieses. Tenho ciúmes do sol, do luar e do mar. Tenho ciúmes de tudo, tenho ciúmes até das roupas que tu vestes. E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado. Tu és a criatura mais linda, que os meus olhos já viram. Tu tens a criatura mais linda, que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, estes lábios, que os meus desejos matarão. São minhas tuas mãos, estas mãos, que as minhas mãos afagarão. Sou louco por ti, sofro por ti. Te amo em segredo, adoro o seu corpo divino. E pela mão do destino, a mim tu vieses. Tenho ciúmes do sol, do luar e do mar. Tenho ciúmes de tudo, tenho ciúmes até das roupas que tu vestes. De copo cheio, coração vazio, só de pensar me dá um arrepio. Eu vou vivendo mesmo de lembranças, não tem outro jeito. Se eu pudesse, voltava ao passado, reprisaria o que a gente fez. Eu te daria a vida de princesa, se você me desse uma chance outra vez. Eu tô bebendo, na mesa de um bar. De copo cheio, coração vazio. Sem ninguém pra amar. Eu tô sofrendo. E o que vou fazer? Vê se perdoa, se ainda me ama, não me faz sofrer. De copo cheio, coração vazio, só de pensar me dá um arrepio. Eu vou vivendo mesmo de lembranças, não tem outro jeito. Se eu pudesse, voltava ao passado. Reprisaria o que a gente fez. Eu te daria a vida de princesa, se você me desse uma chance outra vez. Eu tô bebendo. Eu tô bebendo, na mesa de um bar. De copo cheio, coração vazio, sem ninguém pra amar. Eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. E o que vou fazer? Vê se perdoa, se ainda me ama. Não me faz sofrer. Vê se perdoa, se ainda me ama. Não me faz sofrer. Vê se perdoa, se ainda me ama. Vê se perdoa, se ainda me ama. Não me faz sofrer. Eu sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém, que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora. Demora, mas a gente esquece. Demora, demora. Sofrer assim ninguém merece. Demora, demora. Demora, mas a gente esquece. Demora, demora. Sofrer assim ninguém merece. E o chão cedei. O moral de Uibaí estourado. Eu sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém, que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora. Demora, demora. Demora, demora. Demora, mas a gente esquece. Demora, demora. Sofrer assim ninguém merece. Demora, demora. Demora, mas a gente esquece. Demora, demora. Demora, demora. Demora, demora. Sofrer assim ninguém merece. Sofrer assim ninguém merece. Sofrer assim ninguém merece. Alô galera apaixonada dos exibos Alô aparecido, aquele abraço E o chão cê deixou morar de Uibaí, estourado Pra ganhar o teu amor, eu já fiz tudo o que podia Disse coisas que não digo do meu jeito natural Porque eu tinha a certeza que você acabaria Nos meus braços no final Pra ganhar o seu amor, andei por onde eu nem sei Pra beber desse teu vinho, quanto tempo eu rodei Eu passei cada pedaço e alguém que tem limites Não passaria jamais É difícil te entender, é difícil É difícil te entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil te entender, é difícil É difícil te entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Para ter você comigo É difícil, é difícil É difícil te entender, é difícil É difícil te entender, é difícil É difícil te entender É difícil te entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil te entender, é difícil te entender É difícil, é difícil É difícil, é difícil Eu vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil te entender É difícil É difícil te entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Princesa, você é a musa Que sempre sonhei nessa vida Teus olhos, teu lindo sorriso Me levam para o paraíso Tão meiga, tão pura e tão bela Teu jeito menina em dizer Me deixa cada vez mais louco De amor, de paixão por você Te dou as estrelas do céu A lua, o sol e o mar Sei que não é pedofilia Nosso jeito louco de amar E o chão cedeis O moral de Luibaí Estourado Você só tem 18 anos Mas pensa como uma mulher Eu que já passei dos 30 Faço tudo o que você mais quer Eu sei que eles dizem que eu Sou muito velho pra você Mas quando o amor é sincero Mas quando o amor é sincero Traz do céu A lua, o sol e o mar Sei que não é pedofilia Nosso jeito louco de amar Sei que não é pedofilia Nosso jeito louco de amar Sem ajuda Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Oh, oh, paixão É raio de um vez ao vivo Lua, me ajude por favor Preciso encontrar A Juliana, meu amor No ar, meus olhos estão chorando É que a Juliana não voltou A saudade dela já me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela volte pro meu coração Essa canção A paz que eu tanto preciso Oh, oh, luar Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Vou perder o juízo Oh, 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 luar De volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, 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 luar Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Oh, 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 luar Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza Sei que vou chorar Sei que vou chorar Viva na Matilda na H menor Lamu Que bom rever você Meu amor Lamu Que bom sentir você Perto de mim, de mim Lamu, que bom rever você, meu amor Lamu, que bom sentir você Ivaná, Matilda, I love you Ivaná, Matilda é na, Ivaná Ivaná, Matilda é na, Ivaná Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Eu ganhei muito dinheiro, ai E mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Leide Anne, Leide Anne, meu amor Leide Anne, eu te quero, meu amor Leide Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Leide Anne, Leide Anne, meu amor Leide Anne, eu te peço pra você voltar Ah, volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Ah, volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Ah, volte, meu bem Malena, esqueça, baby, meu bem Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Cor de diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda Você é linda Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Oh, Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Oh, Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena E o chão cedei O moral de Uibaí Estorado Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um novo amor Um novo amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo a solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Iluminou toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo a solidão Ah, meu grande amor O nosso amor É pra toda vida Não se perca de mim na multidão Eu me chamo a solidão As lembranças são momentos Eu me chamo a solidão Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me chamo a solidão Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou vivendo a minha vida Eu me chamo a solidão Não se perca de mim na multidão Não se perca de mim na multidão E o que me chamo a solidão Eu me chamo a solidão Eu me chamo a solidão Se você voltar Dessa vez É pra valer As lembranças são momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me chamo a solidão Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou vivendo a minha vida Mas só penso em você Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor O meu sonho foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou O tempo é quem vai me dizer O tempo é quem vai me dizer O tempo é quem vai me dizer Se você voltar Dessa vez É pra valer Se você voltar Dessa vez É pra valer E aí O tempo é quem vai me dizer Verde e triste, porque me mata Teu semblante e infeliz, meu doce amor Me causa pena o pranto que tu derramas E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo, se te entristece Não quero que a incerteza, te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixar cair Todo pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue Contida sangue do coração Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixar cair Sobre o meu peito inerte, deixar cair Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Mais um dia que passa, e o telefone não tocou Passeiam pela sala, as marcas desse grande amor Procuro na lembrança, qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida, nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer, pra mim só tem você e o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa, e nada de você voltar A vida não tem graça, e eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo, onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos, você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer, pra mim só tem você e o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim, pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim, pra que tentar me esquecer, se pra mim só tem você e o resto é solidão Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Se eu olhar, inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é uma estrela que traz Ela é a mulher maravilha da teia do cais Fim de mês Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presentes Num instante se torna a mocinha do interior No alguém com a pureza de quem nunca teve um amor No alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária Eu sei que onde você estiver ainda lembra de mim Nossos doces loucos momentos ainda estão com você Seu beijo, seu perfume, seu gosto ainda não esqueci Machuca o meu sentimento e o meu viver Quando você passa por mim eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Oh, paixão Chama que é sucesso Quando você passa por mim eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Vem, viver pra sempre do meu lado Dependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão, a noite me abavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tjesca Voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tjesca foi embora E eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tjesca foi embora E eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu tenho morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão, a noite me abavora Eu estou ajoelhado Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tjesca Voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tjesca foi embora E eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tjesca foi embora E eu vivo tão infeliz Oh Tjesca Volta pra mim Tu sabe que eu te amo Se você voltar Eu prometo não brigar Mas volta Tjesca Quando te sabe que eu tenho morrido E eu vivo tão infeliz Quando me cria Você voltar Mas volta Tjesca Eu cheguei ontem, meio-dia Eu vou passar três dias e não vou agora Gasson me traz nessa mesa Mais uma cerveja e uma Coca-Cola Me traz dois copos também Uma carteira de cigarro pra essa mulher Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Eu cheguei ontem, meio-dia Eu vou passar três dias e não vou agora Gasson me traz nessa mesa Mais uma cerveja e uma Coca-Cola Me traz dois copos também Uma carteira de cigarro pra essa mulher Nessa cadeira vazia Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Nessa cadeira vazia Eu vou passar três dias nesse cabaré Você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Eu respondo por você, mulher Eu respondo por você, mulher Mas você pode beber, pode derramar Você pode fazer o que você quiser Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Pode falar tudo em meu nome Eu respondo por você, mulher Música Um dia eu fui pro garimbo Procurando melhor condição Deixei a mulher amada A dona do meu coração E quando eu ganhava dinheiro Mandava para lhe ajudar Mas simplesmente ela gastava Bebendo com outros em mesa de bar Agora vai pro inferno E sai da minha vida Eu não te quero mais Vai dar pro satanás O seu amor bandido Agora vai pro inferno E sai da minha vida Eu não te quero mais Vai dar pro satanás O seu amor bandido Um dia eu fui pro garimbo Procurando melhor condição Deixei a mulher amada A dona do meu coração E quando eu ganhava dinheiro Mandava para lhe ajudar Mas simplesmente ela gastava Bebendo com outros em mesa de bar Agora vai pro inferno Agora vai pro inferno E sai da minha vida Eu não te quero mais Vai dar pro satanás O seu amor bandido Agora vai pro inferno Agora vai pro inferno Amor da minha vida Eu não te quero mais Vai dar pro satanás O seu amor bandido Eu não te quero mais Vai dar pro satanás O seu amor bandido Eu não te quero mais Tentei te conquistar mais uma vez Mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração Você não aceitou Hoje eu vivo chamando teu nome Por favor escute amor Me diga se você me esqueceu Ou já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro meu bem Sem você Não vou me acostumar Hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro meu bem Sem você Não vou me acostumar Tentei te conquistar mais uma vez Mas foi inútil Mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração Você não aceitou Você não aceitou Hoje eu vivo chamando teu nome Por favor escute amor Me diga se você me esqueceu Ou já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Eu juro meu bem sem você Eu juro meu bem sem você Não vou me acostumar Não vou me acostumar Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora Ouvida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E pra me machucar E pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora Ouvida bagunçada Deus me mostra uma saída Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua A culpa é toda sua Música 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 Música